Vamos para a próxima. No dia 26 de fevereiro, Bruno Galhaço foi internado às pressas para a retirada de pedras nos rins e gerou mais um capítulo no drama, no drama vivido com o irmão. Coloca aí. As brigas entre os irmãos Galhaço parecem não ter mais fim. Temos gostos diferentes, temos amigos diferentes, ciclos sociais diferentes. E as declarações de Tiago, o irmão mais novo, jogam cada vez mais lenha na fogueira. Essas diferenças nossas extrapolaram um pouco mesmo através da política, a partir do momento que ele levou um pouco para o lado pessoal. Em matéria publicada pela Caras, no último dia 5 de março, Tiago afirmou que foi bloqueado pelo irmão ao tentar enviar mensagem para ele. O episódio aconteceu durante uma internação de Bruno para cuidar de um cálculo renal. Bruno teria o impedido de visitá-lo no hospital e nem respondido a nenhuma de suas mensagens. E aí, Tiago, isso é fato ou fake? Deixa eu te entender. Então, ele ficou doente, que aliás, isso deve doer pra caramba. Pô, galera, também, meu irmão ficou doente. Vocês aplaudiram, hein, gente? Deus me livre. É, então, exaltado. Muito obrigado. Deve ter doído muito isso aí. Não, que isso, Deus... Você ficou super preocupado. Claro, fiquei com meu irmão, né? Briga, briga essa parte. Claro, uma hora zero. Não, não, parou, parou. Aí você foi no hospital? Não, fui no hospital, não. Na verdade, eu mandei mensagem. Mandei mensagem pra ele, só que eu tava bloqueado no WhatsApp dele. Aí, mandei mensagem pela minha mãe. Ela mandou mensagem. Acho que não sei qual foi a reação, mas acho que ela aceitou e tal. Mas não foi. Mas é fato. Mas você queria ter ido lá visitá-lo? Pode ser, mas também... Você acha que aquele momento seria o momento que você talvez pudesse ter feito as pazes? Não, não, não. Você ia lá visitar, mas... Na verdade, as pazes já tá feita, assim, dentro do meu coração. Eu só tenho gratidão a ele, de verdade. Não é mentira. Podia até ter aquela maquininha lá, na verdade. Mas eu acho que não é momento porque a gente pensa diferente. Eu acho que não ia ser bom nem pra mim, nem pra ele, essa aproximação. Nesse momento. Eu acho que ele tem que olhar pra ele, tem que olhar pra dentro dele. Pra ele também saber perdoar, saber me enxergar, saber me respeitar. E eu também. É, deixa eu... Eu não vou conseguir não perguntar. Essa história lá de Noronha que rolou... Eu queria saber. Eu queria estar dentro dessa aí. Ninguém me chamou. Então, ninguém me chamou também. Você nunca foi pra Noronha? Eu já fui muito pra Noronha, mas eu ia sempre com a minha namorada. Essa Noronha parece muito animado. Eu achei, assim, uma animação... Não, sério. Assim, eu tô até passando... A Noronha é pegar fogo, né? O ano que vem, a gente vai tirar lá em Noronha. Carnaval fora de época. Eu não tô brincando. Mas, ó, isso aí de Noronha eu acho mó sacanagem pro pessoal de Noronha. Pra quem não chamou, né? Pro pessoal de Noronha. Chamaram a gente. Não, porque eu tava bloqueado. Tô brincando. Não dá, pô. Tem que fazer palhaçada. Tem que rir. Mas é que eu acho desrespeito com a galera da ilha. Porque lá tem pessoas muito do bem. O Tuca, o Zé Maria. Galera que, de fato, é da ilha. A ilha parece que foi tomada pelos famosos. Não é da ilha dos Ilhéus. Mas os famosos que... Peraí, pra não falar nada. Eu só falo que a galera se pegou. Se divertiram, né? Eu não ouvi. Se divertiram em Noronha. Você já se divertiu em Noronha? Eu não fui da Globo aí, dá problema. Falar, santa fora. Você é da regosta. Mas é difícil julgar o que é verdade ali, né? Não, tô brincando. Eu acho que é caô, cara. De verdade, assim. É caô? Eu acho que é caô. Pode ser. Não tá nem aí no quadro, mas eu acho que é mentira. Pode ser. Agora, ele foi internado logo depois dessa... Aqui estamos dizendo que ele cortou relações com a Marina Rui Barbosa e ele se internou logo depois. Eu não sei. Eu conheci pouco a Marina. O que eu conheci ela foi super educada comigo. Amiga da Luma também, que foi parceira minha e não... Tiago. Eu não sei, cara. Ele rompeu ligação com muita gente, né? Não foi só com ela. Com os padrinhos também de casamento dele. Verdade. Sei lá, cara. Você é obrigando todo mundo aí. Isso. E a gente tá falando sobre isso. Os advogados dele entraram até em contato com alguns jornalistas e tudo. Com esse lance do processo. Tem processo? Porque os jornalistas deram a notícia de que ele estaria com o contrato terminando lá com a Rede Globo e tudo. Você tem alguma informação sobre isso? Sobre esse... Cara, eu duvido muito que o meu irmão tenha faltado responsabilidade de trabalho. Ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas é um cara extremamente profissional. É isso que eu queria saber. A única coisa que eu te falei aqui é que o que eu invés de seu irmão é o profissionalismo dele. Ele é muito profissional, né? Muito profissional. Ele grava até com o morto. Eu acho que ele grava. E aí eu acho que deram mole de falar isso aí dele. Porque você sendo irmão independente, até do quanto você possa estar magoado ou não, embora você tenha dito que o seu coração já perdoou. De repente, seu irmão também ficou no olho do furacão. Teve esse problema de saúde. Como você se sentiu? Você tentou se aproximar com a Monsenatista? Eu mandei mensagem de boa mesmo, como um ser humano. Mas não houve esse abraço, esse olho no olho. Ele ficou nesse... Ele tá nessa polêmica. É uma confusão, claro. Isso também não pega em você? Você é tipo, pô, é meu irmão. Ninguém deve ficar feliz. Ele deve estar, meu Deus, o que meu irmão vai falar nesse programa e tal. Você fica preocupado? Você fica angustiado? Não vai dar muito errado com ele, não. Ele tá no olho do furacão, né? Você acompanha? Acompanha, acompanha. Não tem como não acompanhar, né? Vamos parar de ser hipócrita. Não adianta ser hipócrita. Ainda mais eu, que trabalho. Tem até uma brincadeira no Instagram, que é um minutinho da virtual realidade. Então, só fala as verdades, cara. Não tem como, ah, eu chego no trabalho, pô, você viu o que aconteceu com o seu irmão? Ah, você viu, pô, ia aí e tal. É normal. É normal. Isso aí seria mentira da minha parte. Agora, esse negócio de Noronha, que foi uma coisa que realmente... Eu não entendi. Ela cai com a Noronha. Não, eu quero. Eu só quero entender uma coisa. Você acha que ele ficou muito chateado com essa história? Ah, cara, eu acho que ele fica chateado. Porque tem gente, assim, que meio que fala, não, tudo bem. É que ali mexeu com muita gente. Mexeu com a família dele, né? Mexeu. Ali foi complicado. Ali foi chato mesmo. Eu acho que ele ficou chateado, porque ele tem muitos amigos lá também. E aí, pô, você falar de um lugar que você ama... Mas não falou mal do lugar, só falou que eles fizeram coisas. Ah, mas não falar mal, você é mó vacilo, né? Um lugar que é tranquilo. Ah, não, imagina, imagina um casal procurando lugar pra descansar. Não, vamos lá, Noronha, não. Ah, mas ia lá mesmo. Aí que vai, é que tá animado. Eu acho que virou um meme de Noronha. Virou. Virou um meme, pô. Não, mas ninguém vai deixar de panoronha por causa disso. O golfinho, o golfinho, essa hora tá lá de baixo, tá tranquilo lá. Não, mas ninguém vai deixar de panoronha por causa disso. Aliás, vá pra Noronha, que é um lugar lindo, maravilhoso. Não. Ah, mas agora a galera já vai com a expectativa. Tá vendo? Vou gravar, achando que o negócio tá animadíssimo. Eu não consigo, eu vou dar risada. Então, mas assim, na boa, conhecendo o seu irmão, ele é uma pessoa que se normalmente deixa influenciar pelo que ele lê? Porque ele sendo famoso, a Giovana é famosa, e eles já tiveram vários problemas, as pessoas às vezes são grosseiras. O teu irmão, ele é uma pessoa sensível ao que acontece na mídia? Ele é uma pessoa de coração. Não, não, não. Ele é sensível ao que ele lê? É. Ele fica... Todo mundo, todo mundo, cara. Não, não é todo mundo, não. Muita gente. Mas você, você é mais experiente. É, o povo pode falar, é difícil. Cara, eu acho que, assim, pelos amigos meus que são famosos, que... Toda crítica dói. Seja do Neymar, ao meu irmão, a todo mundo. Ninguém gosta, cara, de ler. Ninguém gosta. Não, ninguém gosta de ler, mas assim, ficar muito chateado não é... Assim, eu não... É, não sei como é que é a situação. Tem gente que falar, tá bom. Eu acho que... É, não sei. Eu acho que a partir do momento também que ela tem um canal que abre a vida pessoal, que expõe tanto a vida deles, ela dá margem também pras pessoas falarem. Eu acho que não é uma coisa mais reservada do mundo, entendeu? Então, eu acho que também tem um ônus desse bônus, né? Eles lucram muito com isso. Isso é fato. E também tem um lado ruim, que é a galera também saber do que ela faz, a cor da calcinha ao que ela veste. É, ser famoso não tem isso. Isso aí, o YouTube é isso, entendeu? Você fala da sua vida pessoal, você tem isso. Eu tô aqui me expondo também. Tô aqui dando minha cara a tapa. Amanhã eu vou falar, ah, eu vi você lá, você falou isso. Então, é o preço que se paga. Bom, então, o que eu te perguntei aqui, essa notícia que a gente rodou, é fato ou fake? Que você tentou falar com o seu irmão? Que você tentou falar com ele depois ali. Foi bloqueado. O Tiago Galhaço revela que foi bloqueado por Bruno Galhaço, que não se fala mais depois que ele ficou até doente. Bota aqui no WhatsApp, se vocês quiserem ver. É fato, é fato. Ô, Bruno, desbloqueei o Tiago. Até o final desse programa, o Bruno podia desbloquear, né? Hashtag desbloqueei. É, hashtag desbloqueei o Tiago. Oi, gente, sou eu, Luciana Gimenez. Eu tenho certeza que você ama o Super Pop, ama o Luciano By Night, mas agora eu tenho uma novidade. O canal do YouTube da RedeTV está arrebentando. Tá aqui, ó. Se inscreva já, você vai amar. Manda esse link pra todos os amigos. Tem muita coisa nova, tem muito conteúdo que a gente acaba mostrando num programa gravado, não dá tempo, né? Não tem o eu pelado. Isso eu vou te garantir que não vai ter, mas o resto tá tudo de bom. Aproveita, se inscreve no canal do YouTube da RedeTV, vai ser demais. Mas eu tenho certeza que a gente vai curtir muita coisa legal, dar risada. Então, é isso, hein? Tô te esperando aqui. Beijão pra você.